E agora diga-me lá quanto tempo é que não faz um exame à sua visão. Olhe que os especialistas recomendam sempre uma consulta em cada ano. E é bom dizer-lhe que na fábrica de óculos do Casseio do Chiado, esta consulta é sempre gratuita. Portanto, uma consulta grátis com ou sem marcação. Ligue já para o 219-180122 e comece hoje mesmo a cuidar da sua visão. Ali pode encontrar sempre uma equipa de profissionais especializados, consultórios com equipamentos de altíssima tecnologia e ainda pode assistir à feitura dos seus óculos. E isto é o melhor de tudo, é que os seus óculos ficam prontos em apenas 20 minutos. Em apenas 20 minutos pode levar os seus óculos para casa. Então do que é que está à espera? Faça já o seu exame na fábrica de óculos do Casseio do Chiado e trace os seus óculos com lentes unifocais desde 79 euros ou com lentes progressivas a partir dos 250 euros. Não perca tempo e ligue já para o número que certamente já está no rodapé do seu televisor. Também, se preferir, pode marcar a sua consulta através da internet. Indo a fábrica de óculos.pt, onde agora até é possível obter os seus óculos sem sair de casa, acedendo à loja online disponível nesse mesmo sítio da internet. Aproveite a campanha especial que a fábrica de óculos do Chiado e do Casseio tem para si. Se for uma das 10 primeiras pessoas a ligar agora para o 219-180122, aparece se tem de ser uma das primeiras 10 pessoas a fazê-lo. Na compra de um par de óculos graduados, a fábrica de óculos do Casseio do Chiado vai-lhe oferecer os de sol com a mesma graduação. Agora, muita atenção, porque esta fábrica só existe mesmo no Casseio e no Chiado. Tenha cuidado com as imitações e nunca se deixe enganar. Ligue já a 219-180122 e cuide da sua visão com total, mas com total segurança. Ligue agora! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.